Olá, meus amigos. Voltamos com a nossa aula de revisão a respeito do resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Hoje a gente vai fazer a seguinte pergunta. O estático pode saber de tudo? Então, por ele estar tão longe do corpo físico, quase se desapegando ao corpo físico, será que ele pode saber de tudo? E aí a gente tem o seguinte. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos? Mais ou menos, mais ou menos, perfeita podem ter a lucidez. Então, nunca é perfeita a lucidez. E o espírito, mais ou menos, novamente, apto a conhecer e compreender as coisas conforme seja mais ou menos elevado. Então, eles estão dizendo aqui, em outras palavras, que eles não podem saber de tudo, tá bem? Muitas vezes, porém, há neles mais excitação, euforia, do que verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes, há a exaltação que lhes prejudica a lucidez. Cuidado com os estáticos. Daí, os serem, frequentemente, suas revelações, um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Cuidado com os estáticos. Essa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, tá? Então, ele tem que aprender a reprimir essa exaltação. E aí, quando ele não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático. Tomando, com tal intuito, aos seus olhos, aparências, que mais o aferram às ideias que nutrem no estado de vigília. Ok? Eles acabam sendo pegos por esses espíritos inferiores, para se aproveitar deles. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Nem todos. Cabe no estudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Ai, desculpa. Bom, então precisamos ter um juízo, né? Um determinado juízo a respeito dessas informações que vêm dos estáticos. Tá bem? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Desculpa pela tosse, que eu estou um pouco resfriada. Mas enfim, desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.